Galera, eu tava, agora é mesmo, vendo o meu Cydia, né, pra instalar o atualizar o AppSync, né, que eu recebi hoje uma notificação de que ele tá aí atualizado. Uma nova versão do AppSync pra Unifed, né, da Xarode, atualizou a versão pra iOS 5 até o iOS 11. Aí, o que que acontece? Há muito tempo, né, que meu iPad aí parou no iOS 9.3.5, e eu não tenho visto mais nada sobre o jailbreak, né, mas aí, igual eu falei num vídeo mais cedo, que eu falei lá do, que eu fiquei juriado com um grupo lá de numismática lá e tal, que eu não tava vendo mais isso, mas aí eu falei assim, ah, vou ver e vou falar pro povo o que que houve aí. E aí eu fui ver aqui no site do iPhone Wii, que vou deixar o link na descrição pra quem tá querendo acompanhar de perto aí os firmwares que tem jailbreak e tudo aí, e eu vi uma coisa legal aqui, porque do iOS 9, olha só, o iOS 8, praticamente todas as versões dele teve jailbreak. Que tá um mapa verdinho pra todos os aparelhos aqui. Chegou esse iOS 8.4.1, que eles criaram o Etazon e o Home Depot aí, que liberou aí semi-tethered aí, semi-permanente, né, e a Apple teve, a Apple teve grande fama na Apple TV no iOS 8 dela aí, na avaliação do iOS 8, porque não teve jailbreak pra Apple TV nessa época. E o seguinte, no iOS 9, olha só o que aconteceu. Todos os aparelhos, teve uma grande gama de aparelhos aí sem jailbreak, mas depois no final lançaram um famoso jailbreak mi 4.0, e esse fone Phoenix aí que tem no meu aqui também, que lançou jailbreak pra todo mundo aí, a grande maioria dos aparelhos, né, acho que só não ficou aqui, deixa eu olhar aqui em cima, o iPad Air, todos eles, e os iPad Minis aí não teve esse jailbreak. E essa vermelha aqui também, que é iPhone 6 em diante, também não teve jailbreak, né, no iOS 9. Aí o que que acontece? Aí eu fui olhar do iOS 10 pra baixo, eu vi que aí, esse povo aí do Luca Todesco aí, italiano, o pessoal lá da... Do Redati, eles uniram e fizeram um monte de jailbreak aí com o iOS 10 aí, ó. Todos eles semi-tethered também, até hoje não fizeram nenhuma tethered mais, permanente, né, Todos os semi-tethered, teve o Extra Recipe, Yalo 10, o Elix jailbreak, teve o Meridian, teve o Pepe, que é muito conhecido aí por todo mundo aí, teve o Yalo 102, Vamos ver se eu acho mais algum aqui, né, teve o Mac Portal também, aí teve aí uns aí, aí teve o Saigon, jailbreak, que eu não sabia, nem conhecia ele, eu parei de ficar vendo um pouco do negócio aí, cheguei aqui no iOS 11, Olha que belezinha, cara. Teve um tal, quer ver o nome do cara anotado aqui, ó, Jonathan Levy, um hacker que eles falam que é alemão, né, e tem padronização inglesa aí com os Estados Unidos, né, americana. O cara veio e liberou um tal de library, library, iOS, library, né, falando aqui no brasileiro que liberia os, né, no caso, e olha só, ele conseguiu o jailbreak, esse aqui é semi-permanente também, não é permanente, pra todos os aparelhos que, desde o iPad Air 1 até o iPod Touch de sexta geração, com todos os jailbreaks, desde o iOS 11.0 ao 11.1.2. O que que acontece? Aí eu fui me informar mais, esse library iOS, vou deixar na descrição aí, aí pra quem quiser tá baixando e fazendo. O processo é o mesmo do fonex do iOS 9.3.5 aqui, baixou o IPA, vai no computador, pega o CIDI Impactor no site lá, no link lá do CIDI Impactor.com lá, baixa ele no computador e extrai e instala esse IPA pro cabo USB no aparelho através do CIDI Impactor. Eu vou deixar o link de download desse IPA aí na descrição aí do library, né, e agora o iOS 11.2 até o 11.2.2, o que que acontece? O que eu fiquei sabendo que parece que o... o famosinho aí do Phoenix aí, do Yalo aí, o tal famoso Luca Todesco, junto com esse Jonathan Levin, eles já descobriram uma ferramenta do library iOS para o iOS 11.2 e diante. Só que estamos no início do ano e parece que a Apple vai lançar o iOS 11.3, ou então já vai começar a botar as fases betas aí do iOS 12 na área, entendeu? E acho que eles estão esperando, porque eles já fizeram uma ferramenta já, pra quem tá nessa versão aí, 11.2 a 11.2.2, mantenha nela, porque já tá confirmado que o Joy Break delas tá liberado, já fizeram a ferramenta, já tá comprovado, mas eles não pretendem lançar antes de abril agora. Agora, então pra quem tá nesse receio aí de ter o Joy Break pra essas versões, espere. É o jeito, espera, não atualiza, desativa o Apple Update aí, entendeu? E deixa aí o aparelhozinho aí, legal aí nessa versão rodando aí, e aguardem. Porque se a Apple lançar o iOS 11.3, se eles lançassem agora essa ferramenta de fazer esse Joy Break dessas três versões mais novas agora, que estão assinadas pela Apple, o que aconteceria? A Apple no iOS 11.3 que ela vai lançar aí, acho que agora no final de janeiro que ela vai lançar aí, ou início de fevereiro, vai fechar as portas desse Joy Break. Então não é vantagem pra eles lançarem isso agora. Ou seja, devem lançar mais pra frente. Enquanto lançar, eu volto aqui e falo pra vocês o link de download, como vão instalar, e eu prometo que eu, já que eu tô aqui mexendo aqui e resolvi falar um pouco sobre esse caso, eu vou passar pra vocês uns links aí, tudo direitinho pra fazerem aí. Agora, a respeito desses sites aí, quem tá com o Apple TV iOS 9 teve, Joy Break nas duas primeiras versões só, na iOS 10 teve nas três, e no iOS 11 também, o Apple TV, parece que até o 11.1, na versão da TV aí, da quarta geração, da 4K, teve também. E o link de download eu vou deixar aí na descrição, o processo eu já falei, é o mesmo do Phoenix aqui, do iOS 9.3.5, é o mesmo de todos os Joy Break da versão do iOS 10, é instalar o IPA no link que eu vou deixar aí na descrição aí no computador, e instalar pelo CID Impact. Vai ter lá aquele, na hora que vocês abrirem a primeira vez, vai ter um clique aqui lá, ou instalar com o Offset lá, vocês clica lá no link lá pra fazer o Joy Break, aí instalar o Joy Break, aí depois põe Custom Offset lá, e vai instalar o CID lá, e vai reiniciar o aparelho, aqui é o mesmo processo de sempre, entendeu? É isso, eu espero que, se tiver mais link, ah, vocês, enquanto eu postar esse link aqui do iPhone Wiki, se vocês quiserem saber mais sobre o programa em si, né, saber os links dele e tudo direitinho, fora os que eu vou deixar aí na descrição aí, é só vocês virem aqui, ó, e clicar em cima do nome aqui do arquivo aqui, e a página já recarrega em cima da página de informação, falando tudo sobre esse aplicativo desse Joy Break aí, entendeu? Aí vocês quiserem aí, aí que no lado aqui, ó, fala mais informações de quanto que ele foi lançado, até a última versão estável dele, que parece que foi lançado dia 29 de dezembro de 2017, aí tá aí, ó, o tipo de sistema iOS avaliado em inglês, ele faz Joy Break, e o site dele é da Library iOS. E aqui tá o nome do hacker que fez ele, é o developer, né, o Jonathan Levy, como eu falei, e o link do Twitter dele é arroba morfeus, aí tá essa setinha aqui, se é só clicar nessa setinha que tá aqui do lado aqui, já vai direto pro Twitter dele, então por isso que eu gosto desse site, que ele fala tudo, tá vendo aqui, ó, aí fala aqui o que cada versão deles, o que que tem de novo em cada versão, e se quiser voltar pra página anterior, aqui fala links de SWSW, aqui o IPSW, quem quiser tá fazendo o Downgrade aí, enfim, tem tudo aqui, entendeu? Nesse site, vou deixar o link na descrição, espero que gostem, não tenho muita informação sobre quando que vai sair esse Joy Break aí do iOS 11.2 e em diante, mas a informação agora atualizada que eu tenho pra vocês, é que vocês são felizes, tem Joy Break já pra versão de vocês, mas segurem, segurem, porque vai demorar pra lançarem aí, pra ver o que a Apple vai fazer, e eles vão testar também com o... se eles testarem com o iOS 12 aí, o beta aí do iOS 12, que eles vão lançar em breve aí, aí eles podem bloquear isso até setembro, né, vai ser aquela velha história, né, de ficar esperando. Agora, se eles testarem com o beta do iOS 12 aí, e não der certo e ver que a Apple já descobriu, a brecha pretende que eles vão soltar até antes de lançar o beta do iOS 12, aí torçam aí, né, pra que... A Apple nunca já tenha descoberto, pra que vocês que estão nesses iOS, essas três últimas versões aí, possam ter... a versão de vocês desbloqueada o mais rápido possível, fiquem dentro aí dos links aí, entendeu, pra sempre estarem atualizando o Joy Break de vocês, e não perdendo informação. Se o meu canal aqui, eu não falar de Joy Break daí pra frente, tem outros canais aí, vocês pesquisam direitinho no YouTube, que tem lugares aí falando, mas não confiem em sites falsos. Porque também se sair site falso, vocês podem ver a legalidade por esse site aqui do iPhone Wiki, que eu vou deixar na descrição aqui, que toda versão que sai Joy Break é atualizado aqui nesse site aqui. Então, quando vocês veem gente falando, e tá aí vermelhinho falando que não tem no no aí no... na tabela aqui no caso aqui, é porque é falso. Aí vocês já conseguem matar site falso por aí, entendeu? E é isso. Enfim, boa noite a todos, e até quanto sair o Joy Break dessas três versões, eu volto aí falando o link tudinho pra vocês aí.